Olá meu povo, tudo certo? Bom, hoje é segunda feria, dia do que aqui nesse canal? Dia de falo mesmo Dia de falo mesmo, pós votação Domingo de votação, primeiro turno, tá? E muitas polêmicas estouraram por aí Tivemos Bolsonaro ficando em primeiro lugar nas votações E indo parar no segundo turno dessa eleição Então se você quer saber tudo que eu tenho pra falar nesse falo mesmo Não esquece de se inscrever aqui embaixo De já deixar aquele like maneiro pra ajudar na divulgação Mostra esse vídeo pros amigos Falar, olha, vai ver lá o que aquela louca tá falando no canal dela E partiu comentar tudo isso Que teve muita treta nessa eleição aí, né? Bolsonaro ficou em primeiro lugar Haddad, PT, ficou em segundo lugar Enfim, tivemos uma votação aí um tanto quanto desigual Bolsonaro ficando disparado em várias regiões Com o candidato mais votado Mas algumas regiões em si ainda não mudaram a sua opinião E permaneceram no mesmo O que cada um tem que respeitar a opinião do outro E o voto é de livre direito que seja somente seu, né? Ninguém tem que dar o pitaco O que acontece é que ninguém entende isso E a eleição foi um barraco Teve urna adulterada desde o início da abertura dela Ela já tinha, acho que, voto computado lá Porque quando a pessoa ia abrir Pra pôr pra população votar A bicha já tava iniciada Ninguém sabe explicar o porquê Teve urna com o botão 7 arrancado Pra evitar que a população votasse no Bolsonaro Oito urnas, inclusive, de tudo nessa eleição Mas o que mais chamou a minha atenção Particularmente foi hoje Na segunda-feira, tá? Que saíram aí os... Teve aí os ganhadores de Senado Deputado estadual e deputado federal, né? E algumas figuras um tanto quanto inusitadas Ganharam o seu cargo público, né? E o filho de Alexandre Frota Veio a público questionar o pai O nome do menino é Mayan Frota, tá? Ele é fruto de um relacionamento de uma noite Do Alexandre Frota O Mayan veio a público e questionou Como que era engraçado Um ex-viciado em drogas Um cara que defendeu o aborto E um ator pornô Ganhar um cargo público, né? Que defende tanto a família E entre outras coisas, né? Frota veio a público Acabou expondo a história Que o Mayan é fruto de uma noite de amor Não foi nem uma noite de amor que ele falou Foi uma noite de bebedeira, de droga Uma noite de curtição, ele falou Que acabou gerando o Mayan Só que hoje ele é uma pessoa Que tratou o vício dele Ele é um ex-ator pornô, sim Mas ele também é um ex-global Que quando ele engravidou a mãe do Mayan Inclusive ele era global, tá? E que foi com o dinheiro do pornô Que ele cuidou do Mayan Que deu vestes, que deu comida Enfim, ele acabou expondo toda a história Diz que em nenhum momento ele se recusou A registrar o Mayan Só que o barraco em família Não acabou aí no Frota, né? Porque assim, em subcelebridade A gente sempre espera um barraquinho, né? O que mais me chocou foi Kéfera 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 veio nos seus stories aos prantos Falar sobre a vitória do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro ter ido pra segunda fase E dizer que tinha rompido relações com sua mãe A Zeiva Que inclusive ela já não seguia mais no Instagram Por conta da Zeiva ter votado no Bolsonaro E ela não concordar com a opinião política da mãe É aceitar os argumentos do Bolsonaro Ela entende sim quem votou Ela respeita Porém, como ela diz que ela entende Que ela respeita quem votou Se ela não entende, não respeita nem a mãe Se ela foi pra Curitiba votar E nem na casa da mãe dela Ela ficou porque a mãe dela era Bolsonaro na cabeça, né? Aí me fica a reflexão na cabeça, né? Porque ela fala assim Que ela entende que muita gente Que votou no Bolsonaro O votou pra não entregar o país pro PT Que inclusive foi o que aconteceu comigo O meu voto foi e sempre vai ser do Amoedo Só que quando eu percebi Que se eu votasse no Amoedo Eu estaria entregando o meu Brasil pro PT Mais quatro anos Eu vi o Brasil afundar no governo PT Enquanto tem muita gente que defende o PT E eu entendo Porque tem muita, muita gente Que se beneficiou desse governo ladrão Desse governo corrupto Que te dava de um lado E te tirava o dobro do outro Eu entendo Afinal Cada um tem a sua opinião Seu jeito de ver a vida O que eu não entendo É as pessoas ficarem brigando As pessoas ficarem degladiando O meu Facebook De quando começou as campanhas eleitorais Só dá briga Eu deixei de seguir muita gente Muita gente que eu julgava super inteligente Mais inteligente até do que eu mesma Eu deixei de seguir Porque eu não aguentava mais Parece que virou Um fanatismo Queimar tal político Falar mal de tal político Trazer as verdades Eu acho que assim Cada um tem o seu direito De votar em quem quer E se você acha que não tá bom Aquele político Aquele candidato Procure a verdade Vai atrás pra você Você não precisa ficar torturando E postando o dia inteiro Sobre determinado político Se pra você ele não é bom Eu vejo muita gente falando Sobre o armamento Gente Quem tem que ter arma Já tem no país Ilegalmente Que são os bandidos E os ricos A população que não tem arma São os pobres Por quê? Porque uma arma Sendo legalizada Ou ilegal Ela é extremamente cara Tá? Ilegal Ela é mais cara ainda Porque você compra Por debaixo dos panos Você tem que achar Um traficante de arma Que é algo Muito perigoso Coloca a sua vida E a vida dos seus semelhantes Em risco Você tá comprando uma arma Que você não sabe Da onde veio Com a numeração raspada Riscada Ela que fala Então você não sabe Se pra aqueles caras Chegarem naquela arma Já não houve outras mortes Então é uma sucessão De acontecimentos ruins Mas O que é preciso entender Que assim É algo tão caro De se ter Que quem tem que ter Já tem Que é o bandido E o rico O pobre vai continuar na mesma Não vai ter 8 mil reais Pra pagar numa arma Mas toda a documentação Pra tirar uma arma Antes dele Por todas as loucuras dele Em prática Tem muita gente antes Que tem que autorizar Tudo isso Que tem que concordar Com tudo isso Muita lei que ele Pensa em fazer Ele não vai fazer O que eu acredito Que ele vai trazer Pro Brasil É credibilidade Uma coisa que tá Faltando muito Em si Eu não quero ficar falando De um candidato De outro candidato Eu não quero Ficar descendo sarrafo Em um E elogiando demais o outro Porque Como eu disse O Bolsonaro não era Minha primeira opção De voto Minha primeira opção De voto Era o Moedo O Bolsonaro foi Tipo um colete Salva-vidas Pra mim Tá No meu ver Ele serviu como Um colete salva-vidas Mexeu comigo E me chamou Muita atenção Foi a intolerância A gente tá num período Que é assim Ou você faz O que eu acho certo Ou não fala comigo É Não existe respeito Você não tem direito De pensar diferente de mim Você não tem direito De agir Diferente de mim E aí querem falar De uma única pessoa É algo que eu sinceramente Não consigo entender Como você pode querer cobrar Espelhar Uma coisa numa pessoa Se você não age da forma Que você espera Que aquela pessoa haja Eu acredito que a partir do momento Que você age da forma Que você quer Que as pessoas sejam É muito mais fácil De você encontrar Tudo aquilo no mundo Enquanto você age De uma forma intolerante Não tem como você cobrar De outra pessoa Que ela não seja intolerante Desrespeito Por não respeitarem O espaço do próximo O meu direito Começa onde o seu Termina Então vamos respeitar Esse espaço A causa mais estranheza É Filhos brigando O menino atacando O pai Que inclusive O menino nem no Brasil Mora Mora fora do Brasil Com a mãe A Kéfra Que é uma figura De tanta força Na internet Dando um exemplo Tão feio Sabe Para crianças Adolescentes Que seguem ela Sendo tão intolerante Com a própria mãe dela Eu espero que vocês Tenham gostado Do Falo Mesmo de hoje Se você gostou Não esquece De deixar o seu like De comentar Aqui embaixo Para mim Se você quiser comentar Um pouquinho sobre a política Pode comentar Porque assim Hoje é o que está mais Se falando na internet Você não vai ser julgado Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo